O menor era suave, a exposição não tinha maldade Mas com o tempo ele foi crescendo e com as drogas foi se envolvendo Com 14 já era gerente, fugiu de casa, mandou nos parentes Porque viu a mãe dele chorando, porque o salário não tava ajudando Aí ele foi pra bequeira, juntou-se com um animador de roubar Foi grudar o Itaú da esquina, infelizmente a rota botou lá E eles sacaram o fuzil que tava dentro de um mochilão Foi mó tiroteia, acertaram uma bala no seu coração E ele já caiu no chão, e ele já caiu no chão Agora a mãe dele vai chorar por ver um filho no caixão E ele já caiu no chão, e ele já caiu no chão Agora a mãe dele vai chorar por ver um filho no caixão Agora a mãe dele vai chorar por ver um filho no caixão Então pensa, agora tu vai refletir Só Jesus é seu amigo, ele que morre por ti Empresando de dinheiro, ele não tinha que roubar Todo dia nós cair e levantar, sempre o dia vai melhorar Então pensa, agora tu vai refletir Só Jesus é seu amigo, ele que morre por ti Empresando de dinheiro, ele não tinha que roubar Todo dia nós cair e levantar, sempre o dia vai melhorar Todo dia nós cair e levantar, sempre o dia vai melhorar Ó, cê com o dia vai melhorar Ó, cê com o dia vai melhorar Ó, cê com o dia vai melhorar 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 Obrigado.